Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 3, somos todos divergentes em algum ponto. Olhei para eles com certo ar de desapontamento, mas compreendi a posição deles. Terminamos o jantar e eu fui para meu quarto assistir televisão. Não tinha esse costume, pois normalmente iria para o computador navegar na internet, jogar alguma coisa ou escrever. Mas naquela noite ainda estava perturbada com os acontecimentos para acessar de novo a nuvem. A TV me parece uma forma de mídia e entretenimento muito estranha, pois preciso ficar esperando passar algo interessante. Na internet eu é que busco o que estou a fim de ver, sem que ninguém escolha por mim. Passava um filme antigo, Clube da Luta, que já tinha ouvido falar, com Brad Pitt e Edward Norton. De início achei muito chato, falando de luta, violência, a única personagem feminina parecia ser apenas um objeto nas mãos dos dois personagens masculinos. Lembro que a classificação indicativa do filme era para maiores de 16 anos, mas isso não me incomodou muito. Aguentei o filme com certa rejeição até mais ou menos a primeira meia hora, depois disso comecei a ficar mais interessada e intrigada com a história. Ao final do filme, já estava totalmente cativada pela criatividade do mesmo. Quando foi revelado que os dois personagens masculinos do filme eram a mesma pessoa e quando um assumia a personalidade o outro achava que estava dormindo, eu fiquei extasiada. Nunca tinha imaginado uma loucura dessa de maneira tão inovadora, pois os dois atores são completamente diferentes fisicamente e cada um expressava personalidades ainda mais distintas. Notei que a suposta violência do filme era muito mais uma metáfora para a falta de sentido do consumismo da sociedade moderna. Ao final do filme, depois de passar do choque do frame final antes dos créditos, ouvindo a música, comecei a pensar na minha situação com Marcos. Muitas vezes ele parecia também duas pessoas diferentes. Lembro que Marla, a personagem feminina em Clube da Luta, também ficava confusa. Com o modo como o Brad Pitt ou o Edward Norton a tratavam, afinal para ela era a mesma pessoa, somente para o público é que apareciam como se fossem duas pessoas diferentes. Nota. No frame final desse filme, antes dos créditos, aparece um grande pênis, que assusta pela surpresa e pelo conteúdo, mas faz parte da mensagem anárquica do filme. Durante o mesmo, os personagens aparecem numa sala de projeção de cinema justamente falando da inserção de coisas assim, fora do contexto do filme, num filme infantil ou de romance, por exemplo, como forma de incomodar as pessoas para as verdades que se quer esconder através da mídia e do consumo. De início parece uma brincadeira machista e de mau gosto, mas quanto mais se pensa no propósito do filme, mais faz sentido. Não assistimos filmes pelo seu conteúdo, apenas consumimos experiências de lazer sem muito propósito. As ausências de Marcos naquelas duas ocasiões eram um indício apenas de algo que comecei a lembrar como estando sempre presente. Desde que nos conhecemos e trocamos olhares, eu admirei sua beleza, depois sua inteligência e perspicácia. Quando ele se aproximou de mim demonstrava uma admiração, quase uma fã, e tudo que escrevia no meu blog parecia ter sido lido e apreciado por ele. Depois que começamos a sair juntos, as conversas foram mudando. Apesar de maior intimidade entre a gente, via que ele queria saber sempre mais sobre mim, sem revelar muito sobre si. E a cada nova postagem no meu blog ele sempre queria interferir no conteúdo ou na forma de eu escrever. O comentário que ele fez sobre minha crítica dos jogos vorazes tinha sido apenas o auge de uma forma de intervenção que só passei a notar naquele momento. Com isso tudo na cabeça pensei, será que ele tem algum tipo de dupla personalidade? Os créditos do filme terminaram de passar. Desliguei a televisão. Por hábito queria olhar a internet e pesquisar sobre algo do filme ou do assunto em minha mente, mas me segurei, pois ainda estava com medo dos estranhos contatos via mensagem no blog. Dei uma rápida olhada no celular e vi que não havia mensagens. Com certo alívio fui dormir, mas as preocupações ainda estavam lá, no fundo dos meus pensamentos. Mais um sonho naquela noite. Andava sozinha pela minha cidade, só que a mesma estava completamente vazia. Era um vazio anormal no estilo do filme Vanilla Sky. Caminhava e sentia uma profunda angústia e solidão. Chegava em minha escola e também estava completamente vazia. Segui para o laboratório de informática. Lá acessei um dos computadores, estava funcionando normalmente e acessava o YouTube, só que diferente do normal não apresentava os vídeos mais acessados e os do meu perfil, eram todas a mesma miniatura de uma tela que dizia, o futuro começa agora, com letras vermelhas em um fundo preto. Cliquei numa delas. O vídeo começou a rodar. Demorou um pouco carregando e finalmente começou. Tinha um visual todo branco e embaçado. A narradora começou a falar. O conteúdo foi surpreendente. Atenção, Meire Pop. Essa é uma mensagem do futuro enviada através do seu subconsciente. O formato de sonho foi a maneira que encontramos de te contatar. É de suma importância que você continue a direcionar o conteúdo de seu blog para falar de como a cultura pop pode construir um pensamento revolucionário de luta contra a opressão. Muitas pessoas vão tentar te convencer do contrário, mas o futuro do mundo depende de você. Depois disso um ruído se deu na tela e a luminosidade da mesma começou a se expandir para fora da tela do computador. Tomou toda a sala do laboratório e finalmente eu estava envolta em luz. Senti uma pressão como se fosse de queda e mergulhei por toda aquela luz, cada vez mais rápido, finalmente acordando em meu quarto. Já era de manhã e o despertador estava tocando. Fiquei pensando por alguns instantes antes de levantar e começar a pensar no sonho que tinha acabado de ter parecia muito mais uma lembrança de algo vivido do que um sonho. A natureza dos sonhos promove este tipo de sensação, mas estava mais vivo e tinha um propósito. Levantei finalmente, já sentia o cheiro do café da manhã. Minha mãe fazia questão de acordar cedo e fazer o café para a família, era uma forma de começarmos bem o dia. Meu pai também gostava muito disso. No entanto, indo para o banheiro tomar meu banho e me arrumar pensei que aquela rotina, o trabalho, o estudo, todo esforço estaria incluído naquilo que estava em discussão no meu debate com Marcos sobre sermos ou não escravos de um sistema opressor. O paralelo que tinha feito com jogos vorazes parecia exagero naquele momento, mas pensava que nós estávamos sendo colocados numa arena também, a arena do mercado de trabalho, e sendo doutrinados a estudar e trabalhar duro desde a infância, competir agressivamente para sermos os vencedores, os representantes da nação no futuro, mas que futuro. Terminei de me arrumar. Tive vontade de ligar o computador para pesquisar mais sobre duas coisas, mensagens através do subconsciente e sobre opressão, trabalho e servidão voluntária. Tenho certeza que teria muita coisa sobre o segundo assunto. Já sobre o primeiro já imaginava alguma ficção científica daquelas bem antiquadas e inverossímeis. Porém não tinha tempo de manhã para fazer isso. Desci para tomar o café da manhã com meus pais e fui para a escola. Pensei rapidamente em Marcos e lembrei que ele foi a pessoa que mais foi contra ao meu texto falando de opressão. E se a mensagem for verdadeira e Marcos for uma das pessoas que tentariam impedir que eu escrevesse? Estava realmente sendo difícil ser uma menina simples e normal naquela manhã. Estava me sentindo uma verdadeira divergente. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau. Tchau.